Sendo assim, como as novas regras do TikTok se relacionam com a LGPD? Se nós olharmos especificamente, a lei de proteção de dados pessoais traz uma exigência de maior transparência, segurança e proteção dos dados pessoais, mas especialmente da criança e do adolescente no seu artigo 14. Então, quando vemos que tem que trazer um empoderamento daquele titular para ter esse controle, a regra que coloca que de 13 a 15 anos todas as contas serão privadas e com comentários só de amigos, busca justamente fechar um pouco mais esse compartilhamento de conteúdos com terceiros, com outros, fora desse espectro de pessoas mais autorizadas. Traz também, dentro da plataforma, mais capacidade para que os responsáveis legais façam uma monitoração desse conteúdo. Lembrando que depois dessas exposições, é difícil você capturar ou remover um conteúdo da internet. Então, de certo modo, há ali uma intenção de atender tanto aquelas premissas dos princípios gerais relacionados à transparência, minimização, que estão no artigo 6º da LGTB, assim como também conseguir aumentar nível de segurança, que temos previsões com relação a isso em todo o capítulo 7º da lei, e atender o artigo 14, que é específico para a proteção de criança e adolescente. Então, lógico que a plataforma está também fazendo um trabalho de segmentação de perfis, então trazendo recursos um pouco mais limitados para um perfil criança e expandindo a capacidade de que o perfil fique público e com mais interações conforme você vai ali para o perfil adulto, passando por uma fase intermediária do perfil adolescente, em que você tem algumas restrições com funcionalidades do duete, do switch e o download com autorização. Então, são mudanças, além também de uma revisão do próprio algoritmo. Então, há aqui a real intenção, que eu acredito que seja uma tendência natural, até para minimizar ou mitigar riscos de responsabilização da própria plataforma com relação às situações que gerem exposição de menores de idade dentro da internet. Música Música Música